Eu acho que o que eu não me engano Eu acho que o que eu não me engano Eu acho que o que eu não me engano Eu acho que o que eu não me engano A ina é, puxante lá, puxante lá, puxante lá, puxante lá, puxante lá. A ina é, puxante lá, puxante lá, puxante lá. A ina é, puxante lá, puxante lá, puxante lá. A ina é, puxante lá, puxante lá, puxante lá. A ina é, puxante lá. A ina é, puxante lá, puxante lá. A ina é, puxante lá, puxante lá. A ina é, 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 puxante lá. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 E aí